O tipo de inspeção que existe no país são três. É o serviço de inspeção municipal, o serviço de inspeção estadual e o serviço de inspeção federal. O municipal, ele permite que os produtos sejam comercializados apenas dentro do próprio município. O estadual pode levar para outros municípios, dentro do próprio estado. E o federal, o produto pode ser comercializado em outros estados ou em outros países. Nos estabelecimentos de carne, de abatedouros, a fiscalização é permanente. Sempre que existe abate, o fiscal tem que estar lá para acompanhar esse abate. As pessoas, para identificarem que aquele produto foi fiscalizado, existe um carimbo ou um selo. Na carne vai ter o carimbo dos serviços de inspeção, que pode ser o federal, estadual ou municipal.